Bora, 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 bora para o careiro castanho. Agricultores comemoraram a boa safra no setor primário e de aves. Foi montada uma feira para poder colocar toda essa produção agrícola à disposição dos compradores lá da comercialização para que esses produtos saíssem muito mais baratos, o que é muito melhor. Vamos ver. Esta feira familiar existe há quase dois anos. Aqui os produtos vêm direto do produtor sem passar pelo atravessador. Tudo é controlado, até o preço. As pessoas aguardam os finais de semana para economizar. Mais barato, é uma opção para o cliente e para o produtor também, porque ele tem onde vender o produto dele e nós temos preço para comprar. Quem comemora as boas vendas são os produtores. Eles driblam a crise e conseguem um bom faturamento. O litro da goma, dois litros por cinco reais. Um é três, dois é cinco. A farinha, dois por cinco também. A macaxeira, um quilo, dois e cinquenta. E no decorrer da semana a gente limpa um peixe para trazer diretamente para a feira. A gente atende a cidade e atende a feira também, os bairros. Trabalha com peixe beneficiado. Mas não é só os agricultores que estão comemorando a boa safra, não. A avicultura é outro negócio que vem dando certo. Francisco tem uma granja na comunidade rural do Castanho. Aqui ele cria galinhas poedeiras. No início teve dificuldades, mas agora comemora a boa produtividade. Há cerca de quatro anos, Francisco Júnior resolveu investir em galinhas. Em três galpões, estão divididos nove mil cabeças de ave. Sua produção diária chega a produzir mais de cinco mil ovos. Ou seja, eu caí de paraquedas aqui e dei iniciativa. Hoje nós estamos agora com esses nove mil bicos com o intuito de ampliar mais. E também de fazer o CIR, que é o selo de inspeção estadual. Nós estamos numa guerra grande para tentar tirar esse selo de inspeção estadual. Na granja Francisco gera quatro empregos diretos e sete indiretos. Assim como ele, o crescimento no setor vem aumentando gradativamente. E a tendência é aumentar, porque por exemplo ali no ramal do 25 tem uma família lá que já fez cinco galpões. Então com certeza vai aumentar a produção de ovos aqui no careiro. Hoje nós estamos produzindo uma média de 90 mil ovos por dia, entendeu? Então isso aí é importante. A questão da geração de emprego, entendeu? Além do setor primário, o município vem se destacando também no turismo de pesca. Doze horas e trinta e cinco minutos. Olha só, a gente segue falando ainda dos municípios do interior. E o município de Japurá, no interior do Amazonas, corre o risco de ser extinto. Isso acontece se a PEC, isso pode acontecer se a PEC do Pacto Federativo, apresentada ontem no Congresso, for aprovada. Quem traz os detalhes é Larissa Neves. A PEC do Pacto Federativo chegou ontem ao Congresso Nacional. Foi entregue pessoalmente pelo Presidente da República. E o texto já tem causado polêmicas. Um item especial chamou a atenção. A ideia é que municípios com menos de 5 mil habitantes e a arrecadação própria inferior a 10% da receita total sejam extintos. Segundo a última pesquisa do IBGE, 1.253 cidades no Brasil têm uma população que se enquadra nesse perfil. Isso dá mais de 20% do total de municípios no país. Se a proposta for aprovada como está, Japurá, que fica no interior do Amazonas, pode deixar de existir. Ela seria incorporada a uma outra cidade maior. No caso, São Gabriel da Cachoeira e Tabatinga. Japurá fica na região de fronteira e tem 2.755 habitantes. O deputado federal Bosco Saraiva acredita que a medida pode ser perigosa para o Amazonas, devido às características do local. O município de Japurá é um município estratégico, embora muito pequeno. Ele é muito pequeno exatamente porque ele está num rio muito ermo, em que você navega dias sem encontrar uma viva alma. E é exatamente por lá que está entrando no Brasil grande parte da droga produzida nos países limítrofes. Ele precisava, na verdade, ser fortalecido para que ele funcionasse como uma barreira de combate à entrada de droga no nosso país, ao contrário de ser extinto. A PEC do Pacto Federativo mexe com incentivos fiscais que podem ser revistos de 4 em 4 anos. Um perigo para a Zona Franca. Porque o ministro da Economia, ele é contrário à política de incentivos. Então, isso é mais um passo para enfraquecer o desenvolvimento regional e a política de incentivos fiscais que existe a nível regional. Que nós temos na Amazônia, através do Imposto de Renda da Sudam, e tem o IPI, Imposto de Importação da SUFRAMA, que é federal também, e o dos estados do ICMS. Então, são todas políticas necessárias para você manter empresas na Zona Franca de Banalos. Nós vamos garantir finanças sólidas para a República Brasileira. É. 12 horas e 38 minutos, é isso, Flavinha? Ali, 38? 12, 38. Estudo de impacto ambiental para a construção do linhão de transmissão de energia entre as cidades de Oriximinar, no Pará, e Parintins, aqui no Amazonas, foi apresentado nesta terça-feira, lá em Parintins. A gente acompanha agora a reportagem. Até algum tempo atrás, falar no linhão de Tucuruí soava como algo distante e impossível. Hoje, é um dos assuntos que mais se comenta nas ruas de Parintins. Tenho fé em Deus que melhora a situação. Porque no jeito como nós temos aqui, o negócio não está fácil, não. Acho que vai continuar na mesma, porque entra governante, sai governante e vai melhorar, vai melhorar e nunca melhora nada, cada vez mais piora. Com certeza vai melhorar sim, porque, como eu estava falando anteriormente, lá em Porto Velho, a energia era muito cara antes de ter a hidrelétrica. Depois, então, que surgiu a hidrelétrica lá, então ela caiu mais de 50% o consumo, quer dizer, o preço da energia para os consumidores. Em dezembro de 2018, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, realizou o leilão de concessão para construir e operar a linha de transmissão 230KV, Oriximiná, Juruti e Parintins. A empresa vencedora passou a ser responsável pelo planejamento, implantação, operação e manutenção do empreendimento por 30 anos. Temos um leilão, promovido pelo Poder Concedente, pela ANEL, e aí nós vamos construir esse empreendimento. Esse empreendimento, ele passa nos estados do Pará e do Amazonas, e é uma linha de transmissão que a gente vai levar a energia gerada lá em Tucuruí até Parintins. O IBAMA vem acompanhando as etapas obrigatórias para a efetiva implantação da linha de transmissão. Orienta de perto as etapas iniciais do projeto, como os estudos de impacto ambiental e as audiências públicas. Sonho antigo de políticos da região, o linhão de Tucuruí se aproxima da realidade da vida do parintinense. Só que mais do que uma energia boa e de qualidade, o parintinense quer sentir os verdadeiros efeitos desse benefício na conta de luz no final do mês. Parintins, a cidade mais importante da região do Médio Amazonas, rica em cultura e de grande potencial turístico, mas que há anos acumula prejuízos em sua economia pela falta de uma energia de qualidade, hoje vê o então sonho distante cada vez mais próximo de se realizar. Mano, a gente também não tem energia de qualidade aqui na capital, não. Tem não. Nem aqui, nem região metropolitana. Aqui também não tem não. É um problema, é uma infecção generalizada. O corpo todo está doente. O estado todo está doente. Não é só a Parintins, não, que é o segundo maior município, o primeiro município depois da capital, 100 mil habitantes. Nós temos a capital, temos região metropolitana toda falida praticamente, quando se fala em energia elétrica. Quando se fala em energia elétrica. E aqui na capital não é diferente. Nós vemos famílias passando o maior aperto do mundo com uma conta de energia de 800 mil reais, que não tem voz para ir lá reclamar na Amazonas a energia. Quando chega lá é obrigada a parcelar uma conta que não deve. Porque a atendente diz, senhor, o senhor pode parcelar. Não, moço, mas eu não devo. Humilde, sem ter voz forte e firme para falar. Não, senhor, aqui não tem jeito não. O senhor gastou. Tem que ver aí se alguém está roubando essa energia. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. É uma injustiça. É porque meu pai é muito brabo, por isso que ele consegue ir lá resolver o problema dele. Porque se ele fosse um pouquinho mais baixo, não conseguia resolver. É uma indignação a questão da energia elétrica na capital e no interior. Vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho